Duas coisas, a primeira, acabei de acordar Aleatório, sim, mas é só pra falar mesmo Que se eu tiver meio sonolento É porque eu acabei de acordar Segunda coisa, estou gravando de madrugada Então assim, talvez eu não posso berrar tanto Por causa do vizinho Só pra não incomodar mesmo Talvez eu berre, vamos ver o que vai acontecer Muito bem-vindos a mais um episódio do Rumo Estrelato Depois dessa aleatoriedade toda Continuar porque o pai tem O pai tá um, o pai tá um aqui no Rumo Estrelato Vamos ver aqui o calendário, manos Temos o Figueirense, depois temos o Vitória, Oeste e América Mineira Não sei até que jogo vou fazer hoje aqui Mas eu sei que eu tenho o Figueirense de cara E o Figueirense tá em quarto, ou seja, é jogo bom É jogo quente, Figueira tá ali ó Com 31 pontos e a gente naquela caçada Ao Cruzeiro né, sempre atrás Do Cruzeiro, Vitória contra o CRB A gente venceu o último jogo Temos aqui mensagem, só falando que a gente vai ser Titular mesmo E olhando o plano de jogo vai Lucas Bilu, ET Bilu né Nadson e o... Mentira Ele apareceu amigos Talvez pelo fato de eu estar gravando com sono de madrugada A notícia boa é que Pedro Lucas está relacionado Eu ouvi um amém Mozart Santos Professor, o que aconteceu com você? Você voltou ao normal? Meu Deus rapaziada Temos a dupla Lucas e Pedro Lucas Tô feliz e não é pouco Beleza Tá tudo certo aqui então mano O Pedro Lucas voltou Da embernação dele E agora a gente vai enfrentar o Figueira de cara Então já vai deixando o like Se inscrever no canal pra gente chegar a 2 milhões Pra gente tentar chegar nesse ano de 2021 a 2 milhões E você achou que eu ia falar do novo canal? Achou errado Se inscreva Acertei o lado do card Se eu acertei o lado do card É pra você se inscrever Beijo pra todo mundo que se inscreveu Saiu o vídeo ontem de um estrelato lá Da vida real Vamos pro primeiro jogo Lucas e Pedro Lucas O que pode dar errado hoje, não é mesmo? Começou a partida amigos Loucura, loucura no caldeirão do Lucas Cordeiro Vamos lá Vamos pegar aqui E tentar fazer uma boa dupla com camisa nova Nova Camisa nova Pedro Lucas E lá vamos nós Falta pro Figueira Se eu tomar gol É F total Ai meu pai amado Acertou a trave Quer acabar com meu coração? Faz isso não, mano Ó o Pedro Lucas Encostou Vamos, vamos CSA Vai passar lá na frente o 20 ETB do Segura Toca na frente Eu tô fechando no meio Eu tô fechando no meio Eu pedi a bola A bola veio atrás Meu Deus do céu, amigos Tentou uma arrancada ali pro campo de ataque Vamos E aí Ele é bravo demais Ele é bravo demais Quando resolve jogar Ele chega arrepiando A tabela foi feita de uma forma sensacional, né? O toque me foi Olha lá Dominou Seriedade total Finalizou Finalizou como poucos sabem A lenda Pedro Lucas marca De Lucas para Pedro Lucas O que pode dar errado, não é, meus amigos? E olha os dois se abraçando, cara Que delícia CSA vai tabelando bem Vai Girou bonito Traz pra esquerda Boa jogada do Lucas Fake shot Cruzamento Ai, cruzou mal Tocou atrás, na verdade O CSA vai se armando de novo Bola chegando no Lucas Tamo com espaço Bateu Tá lá Vamos lá, vamos lá Vem Chama o impostor Chama o impostor Cadê ele? Cadê o guardinho impostor? O Lucas marca Eu falei Quando tem a dupla em campo O que pode dar errado, meus amigos? Olha o tapa de qualidade O primeiro gol De fora da É do Lucas, mano Precisamos ver isso com mais detalhe Porque foi bonito A bola fez o arco Fez a banana Ó Calma, calma Ó, Tamo Caraca, moleque A gente procurou o cantinho E acertamos Ele quase que fez um Desafio de acertar na garrafa Ó A garrafa tava lá, mano Tami Ó, aqui a gente vai conseguir ver a curva bem certinha, mano Ó Olha isso, mano Que bananada que foi essa, hein, mano O cara tem qualidade ou não tem, Brasil? Comenta Tami Final do primeiro tempo A gente marcando o gol Tá tudo certo, mano E vamos pro segundo tempo, hein? Ó, lá vai Pedro Lucas Já deu a casquinha Vai chegar, Lucas Volta na frente Ganhou no corpo do primeiro O número 4 fez uma boa cobertura Que safado Pedro Lucas Faz enfiada no Lucas A dupla tá demais Vamos ver se eu consigo ganhar Vai levando, Luquinhas Vai perdendo o corpo Mas eu tô morto já, né, manos? Meu jogador está Muerto 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 Mas ó O CSA não desiste A bola chega em mim de novo Bola pro Pedro Lucas Tabela Já bateu Ai, rapaz, mano A química de Pedro Lucas com Lucas É incrível Tá É fato, mano Esses caras estão em outro patamar juntos aqui Ninguém segura a dupla E querendo ou não Temos nossa primeira dupla da série, né? Lucas e Pedro Lucas Ó, tô no limite Pode tentar o lançamento Mas era na frente Vamos fazer o passe Da escoradinha Mais um passe errado aqui Ai Tá no papo a partida, manos Tá no papo 87, 2x0 Ganhamos Três pontos pra casa Com Lucas e Pedro Lucas Jogando juntos O jogo inteiro, velho Que coisa melhor que isso Não tem, cara Não tem Só vídeo do Yoshi comendo franguinho 2x0 Pedro Lucas e Lucas marcaram O Lucas saia aí aplaudido Novo camisa 10 O CSA Mostrando todo o valor dele, né, mano? Porque a gente tá numa temporada boa Querendo ou não E fomos o melhor da partida Tiramos 7,5 junto com o Pedro Lucas E Melhor da partida Então acabou a 20ª rodada, mano Já tá mais da metade do campeonato Passa muito rápido, né? Começamos a série há 4 dias atrás 5, 6 dias atrás Já estamos chegando aqui Metade da primeira temporada Show de bola Vamos atrás do Cruzeiro O Cruzeiro perdeu O Cruzeiro tomou uma sacolada do Paraná Não viu a cor da bola No Mineirão 3x0 Então agora a gente recupera os pontos Que a gente perdeu nas últimas rodadas aí Em relação à corrida contra o Cruzeiro Eles estão com 48 Estamos com 45 Estamos 3 pontinhos atrás dos caras A ponte tá em 3º Figueira O 4º, né, mano? A gente jogou muito bem na casa do Figueirense Foi a baga em a 5ª posição E vamos ver aqui o Z4 CRB Brasil Botafogo Confiança Confiança Coitados, né? Chegamos também a 8 gols na primeira temporada E 5 assistências Uma média de pontuação ali de 6,7 Tá show Tem convocação Não me diz que a gente vai ser convocado, mano Já pensou? Tá, aqui é os boatos que a gente está de saída Será? Eu falei pra vocês já Acho que no episódio passado isso, né? E outra coisa Não quero sair do CSA Tá, não quero Quero ficar aqui Tô muito feliz, mano Meus companheiros jogando com Pedro Lucas O Mozart é um bom professor Apesar de ter umas escolhas meio duvidosas É verdade Mas ele é um cara gente boa Um cara que sempre tá junto com a gente Na concentração ali Conversando, trocando uma ideia Fazendo uma piada Então assim, tô feliz aqui no CSA Convocação pra seleção brasileira Uma pena Eu sei que você estava esperando ser convocado Mas levanta a cabeça Nunca se sabe Sempre tem a próxima vez Cara, na verdade Eu não estava esperando nada A gente acabou de começar aqui no profissional Então Eu não estava esperando Tirar a palavra da minha boca aí, hein Nossa, a mídia que faz fake news Vou te contar E manos Vamos ver Próximo jogo Olhando o calendário aqui A gente vai pegar o Vitória E resta saber se o Mozart Vai colocar Pedro Lucas E Lucas de novo Vamos lá Olô Ai não Aí me quebra com a setinha pra baixo, né Tô mal, cara Olha ali Mas vamos seguir Esse ditado Se tem Lucas e Pedro Lucas Nada pode dar errado É a dupla imbativa do CSA Andrigo também joga bem, gente Ele tá com a setinha pra cima E o ET Bilu foi pro banco, né Na verdade nem o banco Ele tá ali nos relacionados Ele foi pro banco do banco A gente vai enfrentar O time do Vitória do Eduardo Que tem o Jorge Caicedo na frente Matheus ali De meio campo ofensivo Tem um time bem equilibrado Entre 70 e 68 de over Nosso time também é muito diferente disso E o Vitória Tá em 15º Não tá numa posição tão boa ali Ele tá perigando a zona de rebaixamento Com 23 pontos O primeiro da zona Que é o CRB tem 22 Então assim Eles tão no alerta vermelho E olha como é que As coisas são, velho Acabamos de começar a carreira Conquistamos a confiança Ganhamos a camisa 10 Do Mozart E agora A gente é o O destaque do time, ó Todos esperam muito do artilheiro O Lucas é o artilheiro do momento Ele fez o seguinte comentário Nunca me canso de fazer gol Se já quero fazer mais No jogo de hoje Cara, a gente fez um golaço ali Fez o arco Fez a banana, né Espero fazer gol também Nessa partida Inclusive Deixa eu dar uma olhadinha Aqui na artilharia, ó A gente é o artilheiro, mano Junto com o Sassá Segura, Brasil Caramba, mano Sassá e Lucas Artilheiro Sassá Lotelli E Lucas Cordeiro Artilheiro da Série B Vamos tentar se isolar Na frente Eu sei que vai ser difícil Mas vamos pra frente, mano Vamos enfrentar aqui o Vitória Então dentro de casa Bora pra mais um jogo Começou a partida, mano Começou a partida, mano O goleiro ali O goleiro ali foi bem demais, mano A dupla começa na química Que é fora do normal Os caras tem aqui, mano A pegada É diferente Quando os dois estão em campo Você se ajoga bem, maluco Não tem Olha aí Girou Vai bater Tocou Ei Ei, ei Ei, ei Não, não, não Lembrando que eu tô com setinha pra baixo, né Isso Acaba atrapalhando O jogador quando tá com setinha abaixo Aqui no pé É como se estivesse jogando com diarreia, mano É problemático, cara Eu fico segurando ali Não consegue desenvolver o jogo Pedro Lucas Toca atrás Que bola, mano Que bola Vai pro gol, cruza, filhão Ah, deu mole Faz o cruzamento Tentei ali Uma casquinha Não deu Pedro Lucas Pedro Lucas tentou ganhar na cabeça Vitória tá fazendo uma pressão boa Uma marcação ali Boa, na verdade A gente não tá conseguindo armar Muito ataque, mano Mas também o time tá nos lançamentos Errado, né Tem que pelo menos acertar no Pedro Lucas Essa bola aí de longe Lançamento de longe Vai, Pedro Lucas Não consigo dar a casquinha Primeiro tempo já foi Não conseguimos marcar Vamos correr atrás aí no segundo tempo Pra tentar fazer um golzinho Lá, vem CSA Vou puxar pelo meio Cruzamento Pedro Lucas Meu Deus do céu Ele é o Vitor O homem volta Marcando o segundo dele nesse episódio Se você não deixou o like Por favor Deixe pra esse homem incrível Chamado Pedro Lucas Ele está pedindo seu like Meu Deus, amigos O goleiro não acredita Ronaldo A jogada foi boa, né O time Cara, esse time do CSA É incrível que ele trabalha bem a bola Eu tô impressionado Como eu tive sorte De cair no time do CSA Aqui na Série B Porque quando a gente começou Na série com o Lucas Do PES 2020 Na original A gente começou no Havaí Na Série A Mas o time era ruim, mano Meu Deus do céu Era só lançamento E lançamento horrível Isso aqui o time trabalha Trabalha bem a bola, mano Eu tô espantado Espantado Muito obrigado, Cláudio Machado Também tô feliz, cara Muita alegria pra gente Pedro Lucas é sinônimo de alegria Se Pedro Lucas está jogando Eu tô feliz E o treinador teve a Pachorra de tirar o Lucas, né Moza, acabei de tirar Já nesse episódio Que me faz uma 10 Bom, vamos torcer Pro nosso time aqui, rapaziada Ó, o CSA aqui é mais Vem pra cima Norberto Tocou atrás No Bustamante Ele ajeitou no Andrigo Lançamento pro Pedro Lucas Ele dá a casquinha Ele ganha Tira a zaga Acaba a partida Vencemos de 1x0 Graças ao nosso Grande amigo Pedro Lucas Ele voltou muito bem, mano Falei, eu acho que ele tava Realmente descansando Agora voltou com a energia toda Olha a posse de bola 61 contra 39 O time do CSA realmente Tá muito bem, velho E vamos atrás do Cruzeiro O Cruzeiro Venceu o Operário Ferroviário Então a gente não consegue Alcançar o Cruzeiro Nessa rodada ainda Estamos seguindo ali Eles chegaram a 51 pontos E o CSA A 48, né Ponte Figueira continua ali Na terceira e na quarta posição Z4 Tivemos algumas mudanças Todo mundo muda ali Menos do Confiança Confiança coitado, mano F Confiança Conta a Fogo Vitória e Juventude Completam o Z4 A verdade é que A gente foi zicado pela notícia Que eles esperavam muito Do artilheiro Essa notícia surgiu Pela primeira vez No jogo passado Conta o Vitória A gente foi substituído Mas é porque A gente tava com seta pra baixo A gente tava mal do intestino Vocês sabem disso Agora tá tudo certo Só que aí o que acontece A gente volta a ficar Normal Seta Boa Estamos descansados O Mozart E tira o Pedro Lucas Bota não sei aonde E bota o Pimpones Nada contra o Pimpones A gente já viu Que Pimpones Quando tá jogando O time não rende tanto Ele botou ali O Pedro Júnior também Pela direita Esse time tem tanto Pedro Que ele faz uma seleção De Pedro daqui Pedro Júnior vai entrar E o Nadson Ele mexeu bastante No time Mozart dessa vez A gente tem um jogo Contra o West Que vai com Luan, Madson, Cauã E Marlon Lá na frente Lidio, Juliano de volante Ourinho Renan, Matheus Wallace e Kaique Esse é o time aí Do Oeste Do treinador Renan Freitas E eles estão aqui Em quinto Então é um jogo bom de novo Jogo pegado Aproveitando pra passar Aqui no Açaí Brasileirão Açaí Me deu até vontade De comprar um Açaí agora Flamengo, Grêmio Esporte Recife E Botafogo Aqui no G4 Não tivemos tantas mudanças Assim O Flamengo continua liderando E o Grêmio na sua cola Os dois inclusive Com muita diferença O resto né 45, 43 Depois vem o Esporte Com 34 E o Z4 aqui Inter, Goiás, Santos E Vasco O Vasco é o Confiança Da Série A Todo mundo muda Aqui de posição Sobe uma Perde uma Volta Vai o Vasco Segue intacto No Z4 Parece até piada né Só porque eu sou vascaíno Acontece isso Se eu torcesse aqui Pro Palmeiras O Palmeiras estaria Na 20ª posição Se eu torcesse Se eu torcesse pro Flamengo O Flamengo Estaria na 20ª posição É só zica Porque o time que eu torço Sempre se dá mal Em tudo No jogo Na vida real É impressionante Temos mensagem Só falando que a gente vai Pro jogo né Não pro jogo Pimpão de destaque aqui Espero que a gente consiga Fazer um bom jogo E que a gente consiga Marcar um golzinho Pra você ligado na Globo Uma terça-feira Com promessa De um grande jogo De futebol E começou a partida Oeste com a bola Amigos Oeste já começa Aqui indo pra cima Boa Eu perdi uma bola Tô livre aqui hein Pode dar um tapa aqui Que eu saio na velocidade Eu disparo aqui mano Pimpão Tocou atrás Olha o Pimpão Ganhando a bola de cabeça Também tocou mal A gente me recupera Vem o Pedro Lucas Que tem jogado O Pedro Júnior Desculpa O Pedro Júnior Que tem jogado bem mano Os Pedro jogam bem O Mozart tem que encaixar Todo mundo junto Bola pro Lucas Ele vai tentar De cabeça Cabeceamos bem Porém na mão do goleiro Eu acho que a escalação Seria Andrigo Lucas Pedro Lucas E Pedro Júnior Seria a escalação perfeita Aqui no meio campo Ofensivo E ataque Do CSA Ó Cruzamento Agora Ai Duas chances de cabeça Servida aí Pelo Pedro Júnior mano Ah Kleber Fala sério mano Se embora é agora hein Pimpão Tocou Vai receber na frente Vai Pimpão Que isso Nunca critiquei O Pimpones Da galera Ele marca E marca Tá rolando Uma broderagem Com essa mão aí hein Rapaz Tira Pimpão Marca Estamos juntos Ele aproveita Só pra deixar Minha boquinha fechada Porque eu tenho Criticado muito Pimpão Pimpão Desculpa Você é brabo Lançamento Foi forte Ele disputou Na cabeça Tabelo Ali com camisa 8 Que é o Nadson Se eu não me engano Depois soltou Uma batalha de esquerda Um bonito chute E o CSA Abre o placar Amigos Ó De novo a tabela Ó Ele falou assim Agora eu me consagro E se consagrou Tirou até grama ali No momento do chute Começou a chover Não sei se tava chovendo Antes Se não tinha percebido Mano Isso pode ser um problema Não sei se eu botei Travas aqui Que são boas Na chuva Entendeu Qualquer coisa Eu tenho que falar Alicão Pessoal da comissão Pra trocar de chuteira Vem, vem, vem Podemos rolar com o Pimpão Ó a tabela saindo Pimpão Meu Deus do céu Pimpones Ele veio Ele veio com a esquerdinha Calibrada Tudo CSA Eu amo Um homem chamado Pimpão De novo Mema jogada Pimpão Conseguiu Aí o time arma Muito bem Olha essas tabelas aí Que o CSA faz Meu amigos Já tenho certeza Que no futuro Eu vou sentir falta Porque tem uns times Que a gente vai No rumo estrelato Pelo menos no pé 2020 era assim Que são quadradões Não armam Não fazem nada Eu não sei Se foi arrumado Com a inteligência artificial Do PES 21 Ou se realmente É a Tati Aqui do CSA Ou é o Mozart O grande professor Do CSA Lançamento De novo Pimpão Ele tá ganhando tudo Tocou no Lucas Fez a finta Vou tentar de fora da área Procurei o ângulo Procurei o goleiro Pegou Bonita jogada ali Só na finta de corpo Primeiro tempo Já foi Jogo que tem Dois gols Do Pimpão Alguma coisa Está errada Bora Boa bola No Pimpão Devolveu no Nadson Toca no Lucas Tapinha pro Nadson Ai Eu devia tentar Do chute Eu tô muito Muito assistente Tentando Eu não sei falar Tô dando muita assistência Poderia ter tentado O chute ali Ó o lançamento Foi pra quem? Pra ninguém CSA já recupera Jogando o fino do fino Lucas Tentei cortar pra chutar Agora não deu certo Falta dribles Amigos Falta dribles Falta muita coisa Vai Vindo CSA Pimpão Toca no Lucas Ganhou no corpo Perdeu Meu Deus do céu Vai nevar Vai cair um raio Aqui vai acontecer Alguma coisa O Pimpão Faz hat trick Amigos Nem ele acredita Ele foi até Fejar a bandeirinha Vai Kleber Solta o e não Aí pra gente O CSA Marca o terceiro Com três Gol de Rodrigo O Pimpão Mais conhecido Como Pimpones Ó Pedro Junior Tocou Pimpão Tocou no Luquinhas Eu tentei chutar Fui desarmado E aí Ele como um centravante Nato Deu um bico E tirou do goleiro Ó De novo Manos Como ele tava esperto Né Lucas foi substituído Tô gostando disso não Mozart Tá substituindo muito Esse episódio aqui Cara Enfim Ele botou PT Bilu E botou João Paulo Vai acabar o jogo Aqui 89 Grande vitória Do CSA E partida Do Pimpão Fora do normal Olha como o time Trabalha bem a bola Manos Eu tô falando Esse CSA aqui É diferenciado Cara Pode rolar até Mais alguma coisa Agora Vamos ver Cruzou Eita Nós Acaba a partida É Grande vitória Olha isso Pimpão Levando a bola Pra casa Você já imaginou Ver essa cena Nem eu 22ª rodada Amigos E o Cruzeiro Venceu Porque estamos ali Ainda atrás dele Com a mesma diferença De pontos Cruzeiro Chega a 54 pontos Olha a diferença De Cruzeiro CSA Pro resto Da tabela É surreal Cuiabá Figueira E Ponte Preta Com 33 Havaí Com 32 E o mais interessante Do 7º Ao 10º A diferença Ali É minúscula Se o Sampaio Correia Vence E dá uma combinação De resultado Absurda Eles podem entrar Na zona de classificação Para a Série A Cara Surreal A briga Pela 3ª E 4ª Posição Aqui Eu falei pra vocês Se tinha alguma coisa errada Pimpão fez 3 gols E Confiança Saiu da lanterna E vai sair o prêmio Do melhor jogador Da Europa Cristiano Ronaldo Ganhou Vamos ver quem ficou Em 2º e 3º Cristiano Ronaldo Messi De Bruyne Neymar não entrou aqui No melhor jogador Da Europa Inclusive tá aqui Cristiano com seu sorriso Maravilhoso A honra não é só minha Brabo demais Ansioso para o jogo Contra o América Mineiro Cara O problema é que o Mozart Tem tirado a gente Pior que a gente não tem Jogado mal Eu não sei se ele tá fazendo isso Pra botar o Lucas Pra descansar E olha como O Mozart mexe Ele acha que a gente tá na Europa E tem um elenco maravilhoso De tipo assim 22 jogadores De alto nível Que na Europa eles Botam Time em reserva Não é que é time em reserva Eles alternam muito o time E não cai muito o nível Acho que o Mozart Acho que o CS é assim Mas dessa época O time tá jogando tão bem Olha aí Ele mudou já o meio campo Todo de novo Entrou o ET Bilu O ataque também mudou O Paulo Sérgio Foi pra frente Andrigo na meiúca E o Lucas Eu falei pra vocês Eu acho que A melhor forma aqui é Lucas Pedro Lucas na frente Pedro Júnior na direita E Andrigo no meio campo Ofensivo A gente vai jogar Contra o time do Vitão Ô louco mano Guilherme Vitão Alê Ali Zé Ricardo O Gomes Time do América Mineiro Que tá em 13º Não tá naquela briga Naquele bolo aí Dos 30 pontos Pode chegar Se eles vencerem a gente Vai ficar com 29 Mas eu não quero Deixar isso acontecer não Vamos lá Vamos em busca De mais um gol Nesse episódio Torcendo aí Pro treinador Não tirar a gente Vamos lá A bola tá rolando Os caras tão na resenha Cláudio Machado Júnior O jogo começou Tão ali trocando ideia Boa recuperação Ó a bola na frente Vai, 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 vai Quase recuperei Foi pra uma briga Meu Deus do céu Ó o América Mineiro chegando Na bola Na bola Limpo Jogo honesto Vamos Que roubada foi essa Nossa Lançamento pro Lucas Será que pega? Ai caramba Como o campo tá molhado A bola corre muito Vai, vai, vai Vai que dá Tem alguém fechando o meio Lucas Protege Outro fake shot Bateu Boa moleque Ele tentou Manos Vou até ver Esse replay de novo Ele foi Ligeiro Ganhou Traz pro meio De novo E aí Ai finalizou bem até Mas a bola não fez A curva necessária Boa recuperação de bola Paulo Sérgio Tem o Lucas Tapinha Boa bola pro Paulo Sérgio Dominou mal Lucas recebe a bola Traz pro meio Acabou o primeiro tempo Cara Bola vem errada Lucas domina bonito Bom tapa Segundo tempo Já vamos pra cima Andrido Ai não Paulo Sérgio Tá destoando o ataque Até o Pimpone Tá melhor que ele Mas ele já fez Boas partidas Tem que admitir O Luiz não tá tão bem Lucas Toca no meio Bom tapa Andrigo Lucas Passa pelo meio Tapinha Tapinha Vai pro abraço Pulinho Olha lá Pelé Chama que o pai fez É gol dele Amigos A tabela fluiu A jogada foi Andrigo Lucas Paulo Sérgio Rolou Lucas passou Cortando ali Pelo meio Finalizou Tirando o goleiro Pra fazer o seu segundo Nesse episódio O primeiro da partida Ó que bola Eu falei mal dele Agora mesmo Peraí É o Pimpão? Eu vou até confirmar Agora Ele sai pro abraço É o Pimpão Cara Ele botou o Pimpão E tirou o Paulo Sérgio Por isso que deu certo Então o Pimpão tá numa fase Iluminada demais Que isso? Meu Deus do céu Pelas barbas Do profeta Meus amigos Que que foi isso? Olha lá Mano Ele fez uma finta Bonita ali Soltou o pé O goleiro pegou Defesa Até o goleiro Comborou Cruzamento A bola vai na gente Tenta ganhar Tenta ganhar Nossa Quase que o Pimpão fez Vambora Vambora Pimpão Toca no Lucas Tô com espaço Vai pra cima Tapinha Ai Ai não Eu queria fazer Um golaço Manos Ousadia Alegria Sempre Tentei o tapinha Por cima Acabadinha Foi bonito Mano O goleiro tá bem Poderia ter feito Hat-trick Se não fosse o goleiro Esse goleiro Tá no dia dele Esparta Mano Goleiro Safado Saiu o Andrigo Vamos lá Entrou o Nadson Bola na área Olha isso Que ponte linda Vai acabar amigos Mais uma vitória Gol dele Lucas Marca Poderia ter feito mais O goleiro Teve uma grande atuação Do América Mineiro Mesmo assim A gente conseguiu marcar Umzinho pelo menos E o Lucas foi o melhor Da partida E agora E agora Cadê o Cruzeiro O Cruzeiro perdeu Ah não Encostamos de vez No Cruzeiro Manos Rodada Após rodada Luta Após luta Chegamos aqui A 54 pontos Encostamos no Cruzeiro Eles estão na frente Por conta do saldo de gol Eles tem 33 A gente tem 27 Mas cara Que felicidade Encostar no Cruzeiro E antes que eu me esqueça Saiu o time do mês de agosto Eu acho que eu pulei um aqui né A gente vai sair de agosto Eu não lembro se eu olhei Julho Lembro que eu vi maio e junho Enfim No time do mês de agosto O Lucas entrou na seleção E o Pimpão também Então tem Lucas Pimpão E Nadson aqui Os três jogadores do CSA E vem o Rodrigo Andrade Do CSA também Depois vem Guilherme Castilho Do Confiança Olha isso Luiz da Ponte Sanches do Figueira Jefferson do Botafogo Bruno Silva do Guarani Léo do Cruzeiro E Alisson do Paraná Mais um prêmio aqui Mais uma vez A gente entra no time da semana Futuro promissor Aguarda o jovem Lucas E infelizmente A gente acaba mais o episódio aqui Mas não fiquem preocupados Porque amanhã Teremos mais Valeu rapaziada O pai tá on E hoje temos mais um vídeo Seis horas da tarde Adeus Tchau 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 Tchau